Essa piscina ficou um verdadeiro espetáculo. Ela foi construída por nosso cliente que nos contratou para fazer a instalação do revestimento vinílico, equipamentos e acessórios. E construiu uma prainha junto com o spa, onde ele optou por colocar revestimento cerâmico. E na parte mais funda, ele optou por instalar o revestimento vinílico e já o natural green para combinar com a cerâmica escolhida para a prainha e para o spa. Nós fizemos também toda a parte de iluminação interna dessa piscina, onde instalamos refletores de LEDs RGB com diversas combinações de cores. Além da instalação de ionizador para um tratamento de água sem uso de cloro. E para ficar ainda melhor e mais prático, instalamos a automação através de controle remoto. Onde apertando apenas um botão, nosso cliente consegue ativar ou desativar alguma função de sua piscina. Tornando assim uma piscina mais prática e mais eficiente, já que nosso cliente não precisa estar acessando a casa de máquinas para ativar ou desativar funções. Além disso, esse controle remoto é a prova d'água, então pode ativar ou desativar todas as funções sem mesmo ter que sair da piscina. E para facilitar a entrada e saída na piscina, instalamos essa escadinha de aço inox. E aí, vocês gostaram? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa piscina. E aí, vocês gostaram?